Bem-vindos a mais um CritiQuest Brasil, seu canal de cultura RPGística. E hoje, nós falamos de... Dance on board! E antes da gente continuar, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda pra caralho. E se você quiser mais conteúdo, segue a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, onde a gente vai postar conteúdo extra sobre o tema de hoje. Valeu? Pra quem não conhece, o Dungeon World é um sistema de fantasia medieval narrativista. Ou seja, as mecânicas desse jogo são feitas pra manter a história girando pra sempre. Sempre. O Dungeon World se apropria dos melhores clichês da fantasia medieval e do mundo cinematográfico pra criar uma experiência de jogo que é fluida e frenética. Então você vai ver coisas como o Ranger com seu companheiro animal. Isso é um arco. Ou o Bárbaro, que é uma máquina de destruição vinda de terras distantes. Aquela coisa da munição que é infinita até a hora em que ela acaba. E aí isso se torna um ponto dramático pra história. A mochila que tem o que os personagens precisam até a hora em que ela simplesmente não tem mais nada e os personagens estão fudidos. Ou a hora em que alguma coisa acontece e que os personagens têm todos os equipamentos, mas perdem suas mochilas, ficam desarmados e todo tipo de coisa assim, né? As mecânicas, elas sempre vão voltar para a narrativa e elas sempre vão funcionar de acordo com o que fizer sentido pra aquela cena. Outro elemento do Dungeon World que vai ajudar tanto no desenvolvimento mecânico, aquele com os pontos de experiência, quanto no desenvolvimento narrativo dos personagens, vão ser as relações que esses personagens estabelecem entre si e com os NPCs desse mundo que vocês estão criando. Ou seja, no final de cada sessão, você olha para as fichas dos personagens e vê quais relações deixaram de fazer sentido ou foram resolvidas. Relações podem ser aquela rivalidade amistosa entre dois personagens que depois de uma luta onde um salvou o outro sublima para uma admiração profunda entre os dois. Ou aquele momento em que um dos personagens descobre que o vilão, na verdade, é seu pai. Ou uma dívida que um dos personagens tem em relação ao outro, talvez por uma coisa do passado, que finalmente é paga. Quando uma dessas relações é completada, você ganha um ponto de experiência e cria outra relação, ou com o mesmo personagem, ou com outro. Por exemplo, tal vilão... Usando o exemplo da ficção, seria aquela coisa do tipo Darth Vader matou meu pai, se transforma em Darth Vader é meu pai, e eu preciso trazê-lo para o lado da luz. Spoilers para quem não viu um filme aí com quase 50 anos. A ação no Dungeon World é fluida, heróica e cinematográfica. Não existem turnos ou iniciativas muito definidos, e os personagens podem agir quando faz sentido. Olha, o mestre fala que o seu amigo está em perigo, você se joga na frente para proteger o inimigo da flechada, e por aí a história vai acontecendo, as rolagens acontecem, e os efeitos narrativos vão se desenvolvendo também. É uma experiência muito bacana, e que pode construir histórias muito, muito ricas. A maior parte das rolagens em Dungeon World vai depender de dois dados de seis faces. Dadinho, normal, pá, padrão. Você rola esse dado, e somos modificadores dos seus atributos, das capacidades do seu personagem. Se o personagem rola 10 ou mais, ele consegue fazer aquilo que ele queria sem efeito negativo nenhum. Então, se rola entre sete ou nove, a ação pode até acontecer, mas com algum efeito negativo. Vai ser um sucesso parcial. O cara faz, mas fica um gostinho amargo na boca, que faz a história se movimentar também. E se o personagem tem um seis ou menos, aí rola uma falha. Mas a falha nesse jogo não quer dizer o fim da estrada. Você pode, sim, tomar o dano, sofrer alguma consequência negativa. Mas é através da falha, é através do erro, que você ganha os pontos de experiência para evoluir o seu personagem. E as falhas no Dungeon World também servem para a história rodar. São as falhas que vão jogar pedrinha na superfície do Lago Calmo e criar ondas que vão movimentar o barquinho da sua história. Metáforas, a gente vê por aqui. E aí, as boas notícias não vão só para os jogadores, mas também para os mestres. Dungeon World é um sistema de preparação leve. Então, com algumas perguntas bem estruturadas e com as frentes da sua história, você consegue fazer uma aventura inteira com uma preparação de meia hora ou menos. As frentes são uma representação das ameaças nesse cenário, nessa aventura, e elas têm uma lista de cagadas que vão acontecendo. Então, é tipo aquele momento do filme em que os personagens estão celebrando a captura de um inimigo quando os cultistas, na verdade, estavam aproveitando essa distração para abrir o portal no meio da cidade e trazer as entidades malignas. E o mestre no Dungeon World praticamente não rola dados, porque tudo vai partir dos movimentos, dos personagens, as rolagens são todas abertas, e você não precisa ficar se preocupando em rolar dano, rolar essas paradas, porque o seu papel, no final das contas, vai ser ajudar os jogadores a construir uma história bacana e torcer pelos personagens dos jogadores para eles viverem, de fato, histórias alucinantes. Embora, em alguns momentos, por confiar muito no fluxo narrativo, o livro possa ser um pouco solto nas regras, é um livro que traz excelentes dicas para quem está mestrando um jogo e até mesmo para a interpretação dos personagens e dos jogadores. Vale a pena, mesmo que você já tenha um sistema favorito, dar uma olhada no livro, comprar pelo menos o PDF lá no site da Secular para você conhecer as regras e conhecer as dicas que esse livro dá para os mestres. São coisas muito simples, mas que podem fazer a diferença. Tipo, torcer pelos personagens, se entusiasmar com as coisas foda que esses personagens vão fazer, dá a oportunidade de brilhar para todos os personagens e por aí vai. Coisas que ajudam os mestres em qualquer sistema, em qualquer tipo de jogo, mas que às vezes ficam em segundo plano. E por hoje é isso. Para quem ainda não jogou, vale muito a pena. E também tem um outro jogo que eu vou recomendar, que é a Ordem dos Últimos, do Júlio Matos, que é um jogo no qual não só você tem os seus aventureiros, mas ele dá uma pegada mais sombria quando você passa a liderar uma caravana de sobreviventes. É muito da hora, é baseado em Banner Saga. A gente vai falar desse jogo aqui um dia. Para quem já manja, velho, vai ver que é muito da hora. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, porque vai sair mais conteúdo lá. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, porque é crescendo que a gente vai poder produzir mais material para vocês. Bons jogos e até a próxima. Tchicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic